Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e usa meu cupom de desconto Tá cansado do visual do seu console? Personalize ele comprando uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo aqui galera eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios que sumiram dos games E que provavelmente não vai voltar nunca mais, bem provável mesmo, quase certeza Eu não vou falar aqui que é certeza 100% porque eu não tenho certeza 100% Eu não entendi o que ele falou Mas mano é quase isso mesmo, sabe? Pra ser bem relevante no que eu estou dizendo, certo? Então eu vou mostrar pra vocês alguns desses acessórios que sumiram dos games Que muitos desses acessórios também que eu vou mostrar, meio que provável que alguns de vocês talvez nem conheçam Vocês nunca nem ouviram falar, então fica aqui no vídeo que vocês vão ver E antes de a gente ir, claro como sempre, se inscreveu aqui no canal se você é novo e não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo, mantendo o sino ativo, SIVO, SIVO, todo dia eu invento uma coisa nova Não é assim não, agora é SIVO ativo, mas enfim, mantém o sino ativo aí Pra ser notificado quando sair vídeos novos, vamos deixar a poda aqui embaixo no gostei E vamos conferir esses acessórios aqui Primeiro acessório, o óculos 3D do Master System Esse óculos que vocês estão vendo Aí vocês falam, pô, nessa época o Master System, que é um console antigo, clássico até Eles inventaram um óculos 3D naquela época E tipo, o 3D veio de um tempo, digamos, pra cá mesmo O 3D mesmo que a gente conhece, que é na televisão, cinema e tal Todo mundo já tá ligado Já não é mais novidade 3D Quando lançou era um boom, tá ligado? Então tipo, já nessa época fizeram um óculos 3D? Sim, tentaram fazer Porque esse acessório, até que foi interessante Ele não foi um acessório que eu diga a vocês assim, que foi um fracasso Que tipo, ah, sumiu porque foi um fracasso Porque assim, ele sumiu, esse acessório sumiu do mercado Eu acho que se acha ainda pra comprar, deve ser uma peça rara e caríssima Porque não acha mais pra comprar É antigo E se tiver alguém que ainda tem isso, mano Véi, deve custar muito dinheiro Porque é valioso, né? Porque não tem mais É uma coisa que desapareceu, digamos assim, né? E esse óculos, a intenção dele, no Master System É fazer meio que uma... Não sei como é que eu posso explicar Mas é meio que uma conversão Tipo, na tela do óculos No visor do óculos Com a sua tela Porque na época do Master System A gente tivemos só... Só tinha, no caso Televisões de tubos E como era possível você usar um óculos 3D Numa televisão que não era 3D Que não era de tubo Como isso era possível? Você deve estar se perguntando Bom, era possível com esse óculos Ele tinha uma conversão No próprio visor do óculos Que fazia meio que Uma impressão Que alguns jogos Poderiam meio que Aproximar um pouco mais Pra fora da tela Que eles já falavam Que era o verdadeiro 3D Que era o 3D e pá Então foi assim As primeiras paradas Digamos assim De 3D Tinha até aquelas Aqueles quadros, sabe? Que tem até hoje Que é aqueles quadros 3D Sabe? Porque a gente olha assim Olha de lado A gente parece que consegue ver o fundo Bem interessante É a mesma coisa Esse óculos Só que da época, né? E assim, mano Eu, sem ver Pesquisando Eu não sabia que existia esse óculos Sinceramente Eu tenho certeza que vocês também não sabiam Muitos de vocês Outro acessório também Que poucos assim Ou muitos, não sei Não conhecem Ou nunca conheci Ou que sumiu também dos games assim E muito provável Que não vai mais existir Até porque não vai precisar É o tal do Multitab Para multiplayer Multiplayer Pra jogar com mais pessoas, né? Esse acessório Que vocês estão vendo Ele funciona da seguinte forma A intenção dele É meio que tipo De um adaptador Que você liga ele No console Numa porta Do controle do console E ele vai abrir Mais quatro portas Para mais três outros controles Quatro outros controles, né? Então se você está ocupando Uma porta Uma porta Do controle do videogame Como é duas Vai ter só mais uma Então Esse adaptador Dá mais quatro entradas Então Fica sobrando mais uma Do videogame Que são duas Então ficam cinco entradas Para controles Multiplayer Isso tinha no Super Nintendo E no Playstation 1 Que é uma coisa que Teve no PS2 também, galera Só que O do PS2 Era um pouco mais recente E também vale ressaltar Que o do Playstation 2 É algo que Não vai ter mais também Porque é uma coisa Que não precisa Mas o que eu estou Ressaltando aqui É o do Playstation 1 E do Super Nintendo Que é uma peça rara também Que além de quase Vocês também Não terem conhecido Eu tenho certeza Que muitos de vocês Não sabiam Não conhecia E é quase raro De achar até E é bem interessante Isso porque Ele fazia com que Com esse adaptador Você conseguia jogar Com quatro pessoas Na mesma tela Tipo jogos Tipo Mario No Nintendo Jogos tipo Crash No Playstation 1 Dá pra jogar Com quatro telas Divididas na tela E na época Isso Na época do Playstation 1 Do Super Nintendo Isso era muito fantástico Você jogar com quatro pessoas Na mesma tela Tudo simultaneamente Cada um com seu controle Na mão Isso era fantástico Pra época E eu tenho certeza Que muitos de vocês Não conheciam Esse acessório Do Playstation 1 E também até porque Ele sumiu Outro acessório Também é o Expansão de memória No Nintendo 64 Nintendo 64 Esse acessório Também poucos de vocês Eu tenho certeza Que conheceu E também é uma peça Assim rara Até hoje Hoje é raro Porque sumiu Do mundo Porque além de ser Um acessório De um console antigo É um acessório Que não acha E quase ninguém conhece E a intenção Desse acessório Era interessante até Que era tipo Expandir O processamento Do console Tipo assim A memória RAM E os megabytes Pra rodar alguns jogos Exclusivos Que só funcionaria Com esse acessório Pra aumentar a capacidade Do próprio videogame Hoje em dia A gente vê os consoles Atuais aí Que é o Playstation 4 Pro Que lançou Que é um novo upgrade Da nova geração Vai sair o novo Xbox Scorpion Com o novo upgrade Da Microsoft E tipo Eles são um upgrade É um novo console Pra quem quer Jogar com Jogar num console Melhor Com mais coisas Assim Mais poder de processamento E pá Beleza Temos isso atualmente Na época também tinha Que era esse acessório Que ele Você comprava E colocava Como um cartucho No 64 Que era no Nintendo 64 E ele aumentava A expansão do seu console Que era megabytes E memória RAM Que fazia com que Rodasse alguns jogos Que só rodava Com essa capacidade Desse acessório Que era o jogo Donkey Kong 64 E The Last of Zelda Majora's Mask No Sega Saturn Né Então tipo Era pra jogar Alguns jogos Mais pesados Sabe Então tinha que ter Esse acessório E pouco de vocês Também conhecia Outro acessório Também que poucos Chegam a conhecer Nos games É o modo em adaptadores De rede para internet No Playstation 2 Até Em alguns consoles Mais antigos Que é no caso Suponhando O Playstation 2 Que é um caso Pra quem não sabe O Playstation 2 Foi o primeiro console Que chegou assim No mundo Que trouxe assim A novidade Que é o modo Jogar online Que era nos consoles Antes do PS2 Era já assim Um pouco Um início De jogar online Nos PCs Que o que Chamou mais atenção Era jogos tipo MOBA RPG Esses jogos assim Que até hoje Ainda tem muito sucesso Muita gente joga E jogos de FPS Que fez com que Chamasse muita atenção Em multiplayer Online Nos PCs E o Playstation 2 Foi um dos primeiros consoles A aparecer Modo online Pra você jogar online No Brasil Até que isso não chegou A chamar atenção não Não foi muito Utilizado aqui no Brasil Porque Não sei por que Só sei que aqui no Brasil Quase todo mundo Que teve PS2 aqui Grande parte das pessoas Tiveram PS2 Eu acho Até hoje deve ter Igual eu tenho Até hoje E assim Nem ligou Pra esse negócio Jogar online Os consoles Os Playstation 2 Que a gente Tivemos aqui no Brasil A maioria era desbloqueado Eu acho que tinha bloqueio Pra jogar online E ninguém dava moral Só queria jogar Campanha e tal Mas o PS2 Tinha essa capacidade Pra quem não sabia Que era até um acessório Que é o adaptador De rede Que você plugava Atrás do PS2 FAT Que ele fazia Uma Não sei muito bem O Por que Como ele funcionava Mas a intenção dele É fazer uma adaptação Pra rede De internet De escada Pra melhorar Um negócio assim Pra você conseguir Jogar online de boa Era tipo uma porta Pra você ligar Esse acessório E você conseguir Fazer como um modem O próprio PS2 Pra ligar Entrada de rede De internet E sei lá Talvez Wi-Fi Acho que Wi-Fi não Só entrada de rede E você conseguir jogar online No Playstation 2 Esse acessório Era pra fazer isso Basicamente no PS2 Sabe E poucas pessoas Conheciam Esse componente No Playstation 2 Que era bem escasso E hoje até hoje É muito difícil de achar E é quase um acessório Que sumiu do mundo até Talvez não conheciam né Mano É bem interessante De ver esse tipo de coisa Porque eu Quando eu fui pesquisar isso Eu vi coisa Que eu não conhecia Até hoje Desde quando Minha mão cabria No controle Eu jogo videogame E tipo Até hoje Tinha coisa que eu não sabia Sério Que é o caso Do primeiro componente Que eu mostrei pra vocês Nesse vídeo Que é o óculos 3D Do Master System Cara Eu não sabia desse óculos Eu não sabia que isso existia Sério mesmo Eu fiquei tipo De boca aberta É interessante a gente Saber esse tipo de coisa E eu quero saber de vocês O que vocês acharam Vocês já conheciam Algum desses acessórios Ou não Comenta aqui embaixo Que eu quero saber E é isso então galera É o fim do vídeo Então muito obrigado A todos que assistiu Gostou então Deixa o dedo aqui embaixo No like Se você não clicou E me segue aqui embaixo Nas redes sociais Instagram Facebook Snapchat Tudo aqui embaixo E é isso galera Valeu Falou e fui E é isso galera